Vamos ver. Vamos lá no último laranja. Vamos lá no último laranja. Tá bom. Eu vou jogar um minigame. Eu vou jogar Battle Wars. Também. Vamos lá. Vamos lá. A nossa festa já vai. Isso aqui é habilidade. Eu vou proteger a cama de novo. Porque eu sou especial. Especialista em proteger. Eu protejo. É com Jota? Ah, sei lá. Só vou falar. Eu protejo. O que é isso? Ah, vai se ferrar. Vai trair outra partida. Só tem dois. Só tem eu e outro. Que isso? Caraca. Olha onde eu vim parar. Quem tem Skype? Eu, Tina. O que é isso, mano? O nome do maluco. Papai Noel. Desculpa, galera. Não. Esse pane aí, ele machuca o cabelo. Eu fui nessa cena. Aqui, aqui, aqui. Meia skin. Meia skin. Oi. Beleza? Cara, como que eu liguei isso? Tá sem bateria. aqui, eu... Eu perseio. Eu ataco. Eu a ataco. Eu ae hee 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 hee. Eu protejo. Eu protejo... Eu pro... Tejo a cama. Bei CC, perna. Às vezes falo beleza, mas às vezes falo beleza, belezura, oi, mal, você, eu não sei me tá muito bem, Silvio e Sansão. Ah, você, eu não penso que perdoa. É, 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 mas se não se não se... Vai, safatão! Vai, safatão! Calma, você qual time? Sou azul. Hum, você tem quatro players. É, eu tenho quatro players, meu filho. Me respeita. Me respeita. Aqui, aqui, ó. Fazer uma proteção diferente. Um quadrado, faz uma cabeça, faz um build beta. Não, eu não sou build peteiro. Obrigado! Eu roubei a espada do maluco. Ele não vai ver a espada. Ele fez outra. Ele guardou, ele fez duas, ele guardou uma. É quando eu fui, galerinha? Na praia. Shhh! Calma que isso, ó. Shhh! Cara, ele vai pra praia? Ele vai. O pai, interrompeu a nossa gravação, obrigado. Erro de gravação, parte 9. Meu Deus, hein? Eu vou fazer meio que assim, ó. Assim, assim, assim. Quem não desperdiça muito o bloco. Assim. O cara vai chegar lá, fala. Ué! Cadê? Será que ele guardou umas coisas? Não? Guardou mais nada. Falou, é? Falou, link, parque. Entendeu? Link, parque. Hehehehe. Pior piada. Eu só vou precisar pegar mais duas. Aê! Peguei até uma a mais. Mano! Tô com três manda. Tô com três manda? Como assim com três manda? Como você tá com três manda? Como você tá com três manda, querido? Me explica como você tá com três manda. Manga? Você tá com três mangas, querido? Então troca a sua camisa, por favor. Vocês vão vencer, cara. Com certeza, meu. Eu sou, eu sou o best protector ever. Vou traduz... Traduzindo isso para melhor protetor de todos. Do mundo. Não, de... Do mundo? É, é. Do mundo não, né? Do mundo você exagerou, mas exagerou até a trigésima geração. E aê! E aê! Brigado! Brigado. Obrigado, querido. Te amo. Salve pra ele. Qual é o nome dele? 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 É... Gabriel22... Gabriel22BR. Não, arroba dele. Não. Arroba. Sempre tem que ter o arroba 22, né? Fica assim, Gabriel. Eu vou fazer assim, ó. Assim. Olé, polé, 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 polé. É... Eu vou precisar comprar uma picareta. Não é, Francisco? Você precisa comprar uma picareta para... Pô, quando... Como o Rafa joga, não laga. Acho que quando eu jogo, lago. Não tá lagado. Pô, que porcaria. Quando ele joga, quando ele joga, não me desconecta. Quando eu jogo, desconecta. Deixa. Vou jogar um mundo, meu. Ah, vamos jogar outro jogo aqui. Bora jogar Roblox. Meu Roblox é bugado. Esqueceu? Não, esqueci o meu. Eu vou jogar o Roblox é bugado. Que que é isso? Joga... Joga CSGO. Eu não tenho baixado ainda. Ah, tá. Porque o servidor de Steam tá bugado. Wills! Quero jogar Wills Happy. Começa comigo. Sai daqui. Não, não. Sempre vai começar comigo. Por quê? Porque sim, porque... Eu sou o dono do canal. E nem... No seu canal você pode começar. Mas o meu, quem tem que começar sou eu. Tá? Então, você me respeita, querido. Porque... Aqui não tem nada desse negócio aí. Fala Rafael Figueiredo Panchaerte, tá? Que isso, mano? Rafael Figueiredo Panchaerte! É... Desculpa, mas... Ele entrou em um ataque em coma, tá? Desculpa. Bottle Flip! Ai, 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 ai! Tua cabeça é bugada. Uou! Uou! Galera, vocês me impediam muito pra voltar com o Roblox. Aê! Awesome! Que que é isso, mano? Caralho! Liberdade! Sou eu! Sou eu, cara! Sou eu, cara! Cada um joga um mapa. Esqueceu o que ele? Não... Como assim? Mano! Esse mapa não dá. Não dá pra jogar esse mapa. Agora sou eu. Eu vou escolher um mapa para ti. Crazy, mano. Não, não dá lembrar de parkour, não. Porque é um mapa feito por espanholas. O que eu quero saber agora é que morre, morre, tá? Agora começa. Se morrer, é pra sorrir. Não, você não vai jogar. Esse Minecraft aí não tá funcionando. Não, sim, cara. Ó, ó, ó. Eu vou te mostrar. Não, cada vez eu jogo um jogo. Cada vez eu jogo um jogo. Cada vez eu jogo um jogo. Não, não fecha. Não fecha. Não fechei, não fiz nada. Como que feche Minecraft? Então, então... Esse... Esse Minecraft não dá pra jogar, cara. Tá, sim. Porque o original... Eu perdi a conta. Na verdade, meu irmão que tirou a conta. Vamos... Vamos continuar. Vamos nos aventurar. Durante o Happy Wheels. Durante o... Não era eu agora. É, mas você não quis jogar. Você quer jogar Minecraft? Mas eu quero jogar. Happy Wheels agora? Vai ter que jogar Happy Wheels. Porque... Você lembra? Cada vez um jogo. Putz. Passa mesmo. Vai, vai jogar. Como que joga assim? Não. Eu nunca cheguei. Você botou no... Cara, não fiz nada. Aí, gente. Aqui, ó. Aqui, aqui. O espaço segura. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vai. Como que faz isso? Como? Eu tenho que pegar o negócio. Pega e joga. Pega e joga. Agora, segura. Que isso? Vai. Agora puxa. Vai. Se lança. Agora tem que segurar naquela corda. Que burro. Eu não sei segurar. Agora eu que tenho que... Agora eu jogo aqui. Porque eu sou o mestre do Happy Wheels, tá? Eu sou o melhor que o Authentic. Um abraço pro Authentic. Você acha que ele vai assistir o seu vídeo? Claro que não. Vai ser ele assistindo a nós. Nossa senhora. Nossa senhora. O cara nem consegue nem segurar na corda. Nossa, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Boa. Vai. Agora puxa com esse. Puxa com esse aqui. Quem disse que eu não consigo? Perdeu os braços. Agora não dá pra segurar nas cordas. Cororo. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar sem braços. Não dá pra segurar sem braços. Eeeeeeeeeeeeyy. O cara é muito burro. É seguro com o pé. E minha mãe chegou. Tchau. De certeza que é tua mãe? Tem. Será que pode ser tua mão? Tá bom, obrigado. Tchau. é a mãe do Rafa vamos mudar de mapa vamos mudar de jogo impossível, de jogo não eu não gosto então vamos jogar esse fogo fight é a mãe do Rafa não não ele está com fome mãe se você não for inscrito no meu canal se inscreve no meu também no meu, do Rafa 6 do Pedro Duque, do todo mundo da galáxia toda primeiro eu sou o Piripai Piripai já tem inscrito pra caramba não precisa eu lembro que tinha um youtuber que era o maior canal sem ser o Piripai que tinha mentira essa é fake essa essa palavra é fake porque tinha é porque eu ia mentir que tinha o canal com 97 milhões de disputas aí o canal foi apagado mentira esse canal é fake eu sei todo mundo joga ele não sabe jogar eu não sei porque eu nunca joguei esse jogo caraca tu quase morreu com uma facada na cabeça que isso cara? caramba eu ia apertar o espaço e apertei o Z o Z pra se escutar que isso? morreu morri não morreu 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 querido você morreu aqui ó aprenda com o mestre dei uma rolada na cara agora... ai tu deu eu ta muito lagado boa uuuh apagado para, para de mexer a câmera sério para de mexer meus amigos é legal mexer também não é não é legal mexer é a sua cabeça ai